O programa Safiras para mim é revolucionário, porque ele promove uma união de criadores e um número de muitas mensurações dos animais aqui colocados. E ele busca um melhoramento focado na mãe, na fêmea, que às vezes na pecuária brasileira as pessoas esquecem um pouquinho do efeito mãe, da importância da mãe, principalmente nas características que eu trabalho, que são as características de carcaça e carne. Então eu acho o programa incrível, revolucionário, trabalha com divulgação de conhecimento e está sempre inovando. A DEP para Marmoreio para o Brasil é uma quebra de paradigma, porque pode colocar a nossa carne nacional num patamar de uma prateleira de cima, de uma carne macia e de valor agregado, principalmente focado para exportação e para mercado interno. Então eu admiro muito esse trabalho, me sinto honrada de participar da equipe técnica do Safiras, porque eles trabalham com essa inquietude do melhoramento, sempre buscando o que é de melhor e de mais revolucionário, que vai impactar muito na pecuária nacional. Mais mensurações que o Safiras disponibiliza na comparação entre os animais não existe. Então contribui muito para todos os selecionadores de genética que participam aqui, de dar um norte no seu critério de seleção, intra-rebanho, e contribui muito em quais são os indivíduos realmente diferenciados para contribuir com o nosso rebanho nacional, que está carente do encurtamento de ciclo, que está carente de um aumento de rendimento, de fertilidade e de qualidade de carne. Obrigado.